Chegou a hora do seu Raio X de Notícias, o podcast da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro. Janeiro Branco. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro organizou uma dinâmica em alusão ao Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental e emocional. A interação foi chamada de Pixel das Emoções, envolvendo colaboradores e pacientes, com muitas cores e giz de cedo. Cada cor representou emoções como esperança, alegria e confiança, que coloriram corações estampados por folhas distribuídas pelo hospital. Depressão pós-férias. Você sabia que sentir uma angústia ou até mesmo uma tristeza por regressar ao trabalho após um período de descanso pode ser sinais de depressão pós-férias? Quem explica os sintomas é a psicóloga da Santa Casa, Isabela Maciel. Os principais sintomas que alguns estudiosos falam são ansiedade, irritabilidade, dificuldade de dormir, mal-estar, sensação de nostalgia. Tudo isso surgindo no período de volta ao trabalho. Então, se a pessoa tem essa dificuldade e apresenta esses sintomas ao pensar em retornar para o trabalho, ou então no período que acabam suas férias, pode ser considerada que ela está passando por esse período de depressão pós-férias. É importante ressaltar que a depressão pós-férias não é considerada um tipo de transtorno depressivo. É uma fase passageira da vida, reforça a psicóloga. Humanização Na última semana, o paciente Gerson Cardoso, que estava enterrado há mais de três meses, ganhou uma visita em nosso Jardim Humanizado. A ação é organizada pelo Grupo de Trabalho de Humanização, que busca, através da ambiência, estímulos para a recuperação do paciente. Atualmente, o hospital possui dois jardins humanizados. Siga a Santinha nas redes sociais. Além do nosso site, estamos presentes no Instagram, YouTube, Spotify e LinkedIn. Por esses canais, você fica antenado em todas as novidades da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro. E nós ficamos por aqui. Acompanhe mais no nosso site ou em nossas redes sociais. Música Música